Do Atlético de Madrid, João Félix, novo fichagem, o clube rojo e branco para esta temporada. Um forte aplauso para eles. Obrigado por acompanhar-nos. Adelardo, Paulo Futre. Cristiano, todos sabemos que é um grande jogador, o melhor atualmente do mundo e se calhar de sempre. E pronto, mas estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como o João Félix. E claro que são boas essas comparações, mas o Cristiano é o Cristiano e eu quero ser o mesmo. Nos adelantamos um pouco, por favor, para os nossos companheiros gráficos. Aí está bem. Obrigado, Miguel Ángel. Sujetamos a camiseta também. Obrigado. Pois até aqui a apresentação do novo fichagem do Clube Atlético de Madrid. Bem-vindo, João. Obrigado a todos por acompanhar-nos.